Qual que é a sua ideia, assim, pra escola da prefeitura? Cara, eu não queria antecipar isso, mas pelo nível da sua pergunta, eu vou falar pela primeira vez um negócio que eu ia falar, só na reta final. Eu quero transformar as escolas em escolas olímpicas. Atleta muda a alimentação, atleta cuida do corpo, atleta gosta de competir, atleta gosta de ter alto rendimento. Você imagina, desde pequeno, a gente transformar as nossas escolas em escolas olímpicas. Abra o quadro de medalhas agora. Quem foi a nação que mais investiu em atletas nos últimos 20 anos? China. Quem tá em primeiro no quadro de medalha? China? China. Só que é aí que tá o detalhe. A nação que mais investiu em esporte é a nação que mais cresceu nos últimos 10 anos. Porque mudou a cabeça do povo. O TikTok deles é diferente, imagina o resto. Então, os caras têm um TikTok educacional, o nosso é pumbando de babuíno. Ainda bem que eu tô lá no TikTok, né? Pelo menos tem lá 3.5 bilhões de marcações com o meu nome falando coisa positiva. Vamos mudar a cabeça dos outros, senão era só dancinha e bobeirinha. Então, vamos pensar. Você imagina a gente implantando um modelo de escola olímpica. A criança vai pra escola empolgada pra ela achar a vocação dela esportiva. Você imagina a criança aprendendo, desde pequeno, biomecânica, entendendo como é que o corpo funciona. Você imagina ela aprender a nutrição. Você imagina ela aprender a competir. Eu te pergunto. Se você quiser ir comigo, vamos nós dois. Eu duvido achar um esportista lá na Cracolândia. Eu duvido. Não, eu sei. Pela minha experiência com morador de rua... Tem? Não tem. Sabará, você acha que tem? Você tem médico, acredita? Você tem médico, você tem engenheiro... Agora vamos falar do médico. Você tem advogado, mas você não tem um esportista. O brasileiro que bebe pinga tem idade média de 74. O médico tem 56 de idade média. Pergunta pra qualquer médico. Eles não cuidam da própria vida, cara. Eles estão na última linha da saúde. A primeira linha da saúde é um esporte. O cara que é esportista não come qualquer merda. O cara que é esportista, ele não entra em briga, porque ele aprendeu a lutar. Quem luta não briga. O cara não desiste por qualquer coisa. Dificilmente o cara vai entrar numa besteira de vício, a não ser que o esporte leve pra esse lado, tipo os caras que é fumador de maconha aí. Não é o esporte que fez ele fumar maconha, mas o ambiente é o de esporte que tá acontecendo. O ambiente, exatamente. Tudo é o ambiente. Agora vamos lá. Você imagina que investir no esporte... Acredite, nosso maior investimento tem que ser no esporte por causa disso. Vou explicar por quê. Porque se o esporte der certo, a gente vai gastar menos dinheiro em segurança pública. Se o esporte der certo, nós vamos gastar menos dinheiro com escolarização. Se o esporte der certo, nós vamos gastar menos dinheiro com saúde. Nós vamos transformar as escolas em escolas olímpicas. Aí o que tem que acontecer? O que é ser uma escola olímpica? Não é escola recreativa. É uma escola onde a pessoa encontra a identidade dela esportiva. Ah, é para ganhar as Olimpíadas? Não, meu filho. Isso é desde a Grécia Antiga. Nós vamos ter gente forte. Não vamos ter quadro de infarto, nem de obesidade. Você imagina o que eu tô falando? Você imagina o tanto que a gente vai economizar em bilhões? É isso que nós vamos fazer. O ensino tem que virar um ensino olímpico. Eu acredito. Inclusive, tem crianças que hoje já são a maioria, né? As crianças já são a maioria no quadro de obesidade. As crianças, tipo assim, de 8 anos, pesando 90 quilos. Eu vi um vídeo do Rio de Janeiro em 1932. Eu vi esse vídeo hoje e falei... Eu já tinha visto um desse na Inglaterra, mas no Rio de Janeiro eu não tinha visto. Um vídeo em 1932. Negócio bem arcaico. Aí eu olho, nenhum obeso no vídeo. É. Não, 70. É difícil se achar um. Eu falo porque eu vi um vídeo, até as vestes, assim, o povo era tudo muito formal. É muito bonito essa história nossa aí passada. O que acontece? Hoje a gente vive estressado, a gente não bebe água, a gente não dorme, a gente não faz exercício. A gente fica arrastando o Uruguai no metrô, 3,5 milhões de pessoas todo dia. Cara, um povo que não é saudável, um povo que não desfruta... Esse dado é certo mesmo, porque outro dia eu falei isso, mas depois eu fiquei pensando se eu exagerei. Não, cara... Eu falei isso... Nós estamos falando da zona leste para a região central para fazer as baldeações. Outro dia eu falei isso, mas eu achei que era um exagero meu. Depois eu... Não, não, é. Antes da pandemia era mais, que mudou um pouco do comportamento depois da pandemia. Antes era overbook, assim, o tempo inteiro. Então, assim, você imagina a gente investir na coisa certa. Eu quero perguntar para vocês dois, o que é mais poderoso que o esporte? Conta para mim. Não é. Nada. Eu sei disso porque eu sou skatista, eu sei o que é conversar com um moleque e tirar ele do crime. Eu, que não sou ninguém. Então, só de eu conversar, só de eu emprestar o shape para ele, só de eu... Só tem uma coisa mais forte que o esporte, que é o espiritual. Tudo que a esquerda prega é para ferrar a nação, vocês não estão entendendo. Isso daí eu concordo plenamente, cara. Eu não falei religião, não, tá? Religião, cada um escolhe a sua. Mas a parte espiritual, todo mundo tem que ter, cara. Todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ter. Faz muita diferença. Não, é porque senão o cara vira um zumbi, cara. Ele esquece que tem uma alma, ele esquece que tem um espírito e vira um zumbi. Eu vi no... A pessoa que não tem um sonho, irmão, eu chego na quebrada e pergunto, qual que é o seu sonho? Cara, ninguém tem um sonho, irmão. Um cara me viu, mano, você é do Kwai, né? Eu nunca vi esse aplicativo na minha vida, parece que eu tenho muito vídeo lá também. Eu nunca vi. Instalado, eu nem sei que jeito que é esse aplicativo. Eu sei que o menino me viu e falou, você é do Kwai, velho. Aí eu falei, irmão, toca aqui e tal. Qual que é o seu sonho? Ah, cara. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas três meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases e Educação 93-94-96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área, sem exigir graduação ou diploma. Concurso de Polícia Militar, Polícia Civil de alguns estados, Polícia Penal, Bombeiro Militar, Guarda Municipal, concurso de Prefeitura, Técnica Administrativa, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.